Fala gente, bom grande abraço, Júnior Chimenez de volta aqui no canal Um Milhão de Amigos, vamos analisar hoje o momento em que houve uma tentativa de reatação da amizade, do companheirismo entre Danilo Gentili e do Tiro Lipa, inclusive na confusão que aconteceu no SBT que nós vamos depois analisar. Mas primeiro no bate-papo que eles tiveram, porque ponto positivo, Danilo Gentili convidou a turma para um bate-papo no Instagram, foi no Instagram, no Facebook, sei lá onde diabo fui não, entendeu? Eu sei que foi na internet. E aí vamos ver aí o que foi com o Tiro Lipa, como foi com o Tiro Lipa, chamou a turma para participar. Aí vê o que a gente... Galera, tudo pronto aqui para a live, estamos só esperando o Danilo Gentili entrar, ele que fez o convite, nos intimou para poder fazer uma live hoje com o meu pessoal, estou aqui na Tiro House, vou fazer uma live hoje ao vivo, toda live é ao vivo, se é ao vivo é live, ao live é ao vivo. Positivo, positivo, live é ao vivo. Tiro Lipa não perde a piada, né? Então aí, sinal de que o Tiro Lipa já foi um bom menino, compreensível, atencioso. Se o Tiro Lipa quisesse romper de uma vez, não teria dado atenção ao convite do Danilo Gentili. E o Danilo Gentili, por sua vez, parabéns, ponto positivo, tira o chapéu, porque o Danilo... Minha cabeça está chata pra caramba, pô. O que eu faço para ficar a cabeça mais? Não, mas está bom, é grandona demais. Mas o que eu faço? Tira o chapéu aí para o Danilo, nesse caso aí, e tira o chapéu também para o Tiro Lipa, porque fizeram aí essa reunião aí na live. Agora vamos assistir o resto pra gente analisar. Desafiado aí, gente, a gente foi, na verdade, a gente foi intimado para entrar ao vivo aqui, enquanto o pessoal está entrando, já vou falar. Aí você observa, tudo bem, Tiro Lipa aceitou, Danilo Gentili aceitou, mostraram que são grandes, e grandes têm que trabalhar juntos, grandes têm que somar para que o que é bom possa crescer cada vez mais. Vocês fazem rir. Hoje, fazer rir é necessário, o povo precisa rir. Tira o meu chapéu, tira o meu chapéu, tá? Agora, olha só, imediatamente, o que nós observamos, muitas pessoas se interessaram pelo tema, pelo assunto. Olha só quantas pessoas do Tiro Lipa já estavam, logo nos primeiros segundos, nos primeiros minutos ali da live, quantas pessoas estavam assistindo, olha só. Aí já tem 15 mil pessoas com a gente aqui, gente. Aê! Seja bem-vindo! Esse é a Tiro House. Positivo, ponto positivo. E a gente tem que motivar e incentivar quem faz a gente rir. Ponto positivo por quê? Porque 15 mil pessoas em poucos minutos de uma live, não é qualquer um que consegue, não. Não é qualquer um, todo mundo sabe isso. E o Tiro Lipa conseguiu logo botar ali 15 mil pessoas logo nos primeiros minutos. Isso significa sucesso para a Tiro House e sucesso também para o Danilo Gentili. Tira o meu chapéu, parabéns, continue assim. Mas será se a conversa, quais foram os pontos positivos da conversa e os negativos? Eu vou dar a minha opinião, solta aí. É, nós estamos no horário nosso, né? É, nós estamos no horário nosso. Porque é o seguinte, vocês entenderam, vocês entenderam. Nós estamos no horário nosso porque o Danilo Gentili combinou com a gente que às quatro e meia em ponto ele iria entrar e fazer uma reunião com a gente. Até agora nada. Porque ele disse, né, que quatro e meia a gente teria que estar aqui para falar tete a tete, porque ele disse que a gente ia distorcer a conversa do que nós... Aí eu tiro o Lipa fazendo uma pequena provocação. Uma pequena provocação, porém equilibrado, equilibrado dentro da conversa. Já a turma toda empolgada, todo mundo já ali esperando. Danilo Gentili atrasou. Claro que esse atraso do Danilo Gentili é estratégico, tá? Exatamente para dar tempo do tiro o Lipa fazer a média para chamar a atenção e conquistar o público. E os fãs, claro, evidentemente vão chegando. Vão chegando e fazendo turma. E, consequentemente, tome audiência e tome sucesso na Tiro House. Mas vamos ver aí o resto. Fizemos da Luiz França. Aquele abraço, meu querido Luiz França, que está aqui também com a gente. E a gente está aqui esperando o bonito do Danilo Gentili. Opa, 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 pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. O bonito do Danilo Gentili? Será que ele acha mesmo o Danilo Gentili bonito? Será que é um elogio? Ou será que é uma provocação? Aí vocês deixem nos comentários. Você acha que o Tiro Lipa chamou ele de bonito porque acha ele bonito? Ou porque foi, na verdade, uma provocação? Para não dizer que ele tem algo parecido com o Zé Ramalho, que tem a beleza admirada pelo Tiro Lipa. Bota aí teus comentários. Vamos ver. Solta. Para a gente entrar ao vivo e esclarecer tudo o que aconteceu. E vocês vão ouvir a verdade. Eu quero ver tete a tete aqui na cara dele se ele vai mentir. Opa, 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 outra provocação do Tiro Lipa. Tiro Lipa provocou aí. Será que ele vai ter coragem de mentir ou de falar a verdade? Basicamente isso aí. Quer dizer, então, para o Tiro Lipa o que ele falou, que a versão do Danilo é mentirosa. Isso aí já é uma provocação para quem está querendo um reatamento, para quem está querendo se reaproximar e continuar o trabalho. Mas vamos ver o restante aí. Para esse lado aí já foi uma provocação, duas, talvez duas provocações do Tiro Lipa. Foi provocação ou foi busca realmente para um esclarecimento? Comenta aí. Olá, tudo bem, pessoal? Aí, Nath. Mais uma tirada de chapéu. Gostei dessa daí, gostei dos aplausos. A turma do Tiro aplaudiu, 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 aplaudiu. No momento em que o Danilo Gentili entrou no ar, foi espetacular. Os aplausos foram espetaculares. Claro que o Danilo Gentili entrou assim no ar sem muita empolgação. Eu pensei que ele não fosse ter algum tipo de manifestação pelos aplausos. Mas ele foi educado. Ele agradeceu pelo interesse, pela conversa, pelo diálogo, para selar a paz. Olha, escuta aí. Ó, primeiro de tudo, quero agradecer vocês aí, porque é um aceno que vocês fazem aí, a nossa paz. Porque eu acho importante, Tiro Lipa, a gente conversar, né? Acho você, para mim, é um irmão, porque a comédia é nossa mãe. Nós somos comediantes. Então, você, para mim, é um irmão. E é importante que a gente se acerte. Grandeza, grandeza, tira o meu chapéu mais uma vez aí para o Danilo Gentili. Deixa eu ligar um negócio aqui, chifra aqui. Ixi, o negócio de chifra é perigoso. Olha, tira o meu chapéu aí para o Danilo Gentili mais uma vez, porque nesse momento aí o Danilo Gentili demonstrou grandeza, demonstrou educação e, evidentemente, que naquele momento em que ele disse que nenhum aí era humorista, que aí eram todos fedorentos, né? Naquele outro vídeo, em que isso não era humor, ele já volta atrás e aí reconhece que errou e pede desculpas. Mas agora chega a hora de lavar, de, enfim, de colocar as cartas na mesa e de se esclarecer para ver. Porque até aí o Danilo Gentili está pedindo desculpa. Agora vamos ver a turma do Tiro Lipa. Antes de mais nada, vem cá, pessoal. Vamos se acertar aqui, certo? Nós estamos aqui com mais de 50 mil pessoas na live. E eu quero só me acertar, porque eu não gosto de briga, não gosto de treta, não gosto de polêmica, certo? Então, acho importante. Vocês foram lá no The Noites a semana, semana passada, né? A gente gravou, não ia pôr no ar o programa, não ia pôr no ar. Não queria esse programa no ar. O SBT não quis que fosse pro ar também, não quis. Mas a gente acabou pôndo no ar e as pessoas viram como vocês se portaram. Não, 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 não. Aí eu quero dizer o seguinte. Eles botaram o programa no ar, na verdade, porque perceberam, viram que ia dar audiência. O vídeo, aquele vídeo do Tiro Lipa, causou curiosidade. Ainda há polêmica muito grande de muita gente dizendo aquilo tudo foi combinação, aquilo ali foi só para ter like, foi só para ter audiência. E todo mundo que estava comentando, dizendo que era só para ter like, para ter audiência, para subir a pontuação, realmente deu audiência, realmente deu pontuação. Quer dizer, esse foi uma estratégia, foi estratégia de campeão. Agora, o que eu quero te dizer? Até eu me inscrevi aí, até eu estou seguindo o Danilo Gentili. Eu já segui o Tiro Lipa há muito tempo, né? Mas agora eu estou seguindo. Segui a Tiro House, onde o Tiro Lipa estava. Eu passei a seguir porque eu gostei muito do Tiro Lipa. Ele esteve aqui na minha cidade, na cidade do Ipú, aqui no interior do estado do Ceará. E eu vi a simplicidade dele, vi o jeito dele, na bica, num ponto turístico normal, com o irmão dele, né? Estou esquecido aqui o nome também, gente muito boa. E aí eu passei a ser mais fã do Tiro Lipa ainda. Então, até aí, tudo bem. O Danilo Gentili deu uma explicação que, na verdade, a gente sabe que foi pró, foi porque dava era audiência. Foi estratégia de mestre, foi combinado, ou se não foi, só sei que deu audiência tanto para a Tiro House, eu acredito que a Tiro House... O Tiro Lipa já está milionário. O Tiro Lipa já é um dos humoristas milionários do Brasil. Mas a Tiro House... Depois nós vamos falar sobre a vida milionária de Tiro Lipa no canal aqui. E a vida de luxo, a vida de ostentação, sem humilhação. Ele tem as coisas, mas ele não usa para humilhar ninguém, ele não usa para tirar onda com ninguém. Ele usa para brincar, para fazer humor, ele usa para, inclusive, promover luxo. Você vê o que eles estão fazendo aí numa mansão, né? Depois a gente vai mostrar. O próprio Danilo já disse que ele é trilionário. Então, o cachê do Tiro Lipa hoje não é barato. Todo mundo sabe. É um dos humoristas mais caros do Brasil, mas ele está também fazendo o nome aí na Tiro House. Então, eu acho que foi para audiência. O Danilo Gentili aí já conseguiu seus seguidores também. Estou sendo seguidor dele agora também. Mas vamos ver aí que até esse ponto aí foi positivo. Mas, na verdade, eles botaram no ar foi porque televisão, rádio, internet gostam de audiência. E viu que deu resultado e voltou a falar sobre o assunto. Vamos botar no ar porque vai bater pontos. Pode ter certeza absoluta. Tiro Lipa hoje é audiência. E o Danilo Gentili, evidentemente, que também é um novo tipo de humor, de programa de entrevista de humor. Mas vamos continuar aí para ver. Eu acho que vocês devem um pedido de desculpa. Não, 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 não. Toda ação tem uma reação. Bem dito aqui ao nosso Matoê. Bem, depois dessa daí do Danilo Gentili, eu percebi que o Tiro Lipa não gostou muito. Não gostou muito. E parece que a turma ficou toda... Você viu aí a turma ficou toda calada. Todo mundo caladinho. Como quem não aceitou a ideia, o apelo do Danilo Gentili, para que eles peçam desculpas. E mais uma vez o Tiro Lipa começa, num momento em que era para fazer as pazes, em que era para ficar tudo de boa, o Tiro Lipa volta a falar, a repetir tudo o que aconteceu. E evidentemente que relembrar não deixa de ser uma provocação. Mas olha aí, será que eles vão pedir desculpas? Mas ó, irmão, na moral, você não nos respeitou primeiro. Você começou a não nos respeitar. Ok? Você inúmeras vezes... Você é aquele tal de diguinho que ficou jogando sapato no pique. Pegou o diguinho. Direto. Direto. E chamou ele de vagabundo. Olha só, hein? Olha só, hein? Ele era ex-vagabundo. Ele era vagabundo, não se deu na casa. Ele não era mais vagabundo. Você viu aí, né? O que eu pude analisar? Eu pude analisar que o Tiro Lipa tá sem querer pedir desculpas e a turma tá ali, do lado do Tiro Lipa. Tá todo mundo unido ali e parece que não aceita a ideia de pedir desculpas ao SBT. Porém, eles ficaram chateados com o que foi feito pelo diguinho que chamou um deles de vagabundo. Né? Chamou ele de vagabundo. O diguinho agrediu e tudo. Verbalmente, isso não pegou bem. O Danilo Gentili tenta apaziguar mais uma vez. Então eu tiro o meu chapéu aí pro Danilo Gentili, ponto pro Danilo Gentili, que tenta realmente deixar pra trás o que aconteceu. A turma da Tiro House parece que quer, na verdade, nesse momento aí, quando não deixa pra trás, não se deixa pra lá, não. Realmente, parece que quer que continue a confusão. É a impressão que passou pra gente porque, na verdade, quando o Tiro Lipa falou isso aí que vocês acabaram de ouvir, ouve mais assim como quem bota como quem bota gasolina no fogo. Mas o Danilo, equilibradamente, dentro daquele seu jeitão ali, soube conduzir muito bem a situação e mais uma vez dizer qual é o objetivo da conversa. Escuta aí. Então, você jogou sapatos, jogaram, jogaram o Gil, jogou sapato nele, tá? Havia uma condução maquiavelta de sua parte. Isso. Havia. Não. Então, vamos se acertar, porque eu acho que é o seguinte, às vezes, se a gente admitir alguns erros, a gente mantém a amizade, é uma amizade bonita, porque, olha o pessoal... Olha que frase bonita, olha que frase grande, olha que grande filosofia essa do Danilo Gentili, porque admitir os erros, faz a gente conquistar amizades, admitir os erros faz a gente ter conquistas, admitir os erros faz a gente ser grande, essa é a grande verdade, porque, na verdade, não é qualquer um, o orgulho faz com que muita gente não admita seus erros, não assuma seus erros e busca o caminho do que é correto, do que é certo, que possa trazer melhores dias. Então, nessa frase aí, o Danilo Gentili, foi categoricamente espetacular, porque deixou bem claro, realmente, algo que é uma lição que nós precisamos ter, admitirmos os erros, é humildade, admitirmos os erros, é grandeza, admitirmos os erros, é sinal de que vamos continuar o caminho da subida dos degraus da vida, pense nessa verdade. No entanto, a turma do Tiro Lipa, para essa aí, mais uma vez, eu tiro o chapéu para a turma, para o Danilo Gentili, mas vamos lá, Danilo. O pessoal não sabe como é o bastidor do De Noite, quando todo mundo da Tiro House chegou lá, estava uma amizade muito bonita, todo mundo se abraçou, ficou feliz. Durante a entrevista, o negócio foi degringolando. O que você observa aí, a dificuldade está entre ambas as partes e assumirem erros, pelo menos é o que a gente observa. O Danilo Gentili falou aí, que na verdade assumiu o erro da possibilidade de crescimento, porém, ele não assume que errou, ele acha que não errou ao jogar água no Diguinho, que é exatamente esse, que foi o princípio da confusão, o erro, que segundo o Tiro Lipa, foi um erro ele ter jogado água no Diguinho, não no Pig, e aí começou toda a pancadaria, toda a confusão lá dentro do SBT. Então, ele não assumiu, porém, ele, nesse caso aí, ele acabou se contradizendo com relação a assumir erros. E aí, não assumiu o erro, para quem está tentando um reconciliamento, acaba sendo também uma provocação, porque o outro lado do Tiro Lipa, vamos ver a reação deles aí, você vê que eles também começam a querer reagir. Vamos só... Opa, 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 olha a provocaçãozinha aí, uma piadinha bem de leve aí, falar aquilo que o, que é, falar aquilo que algum companheiro, que alguma pessoa não gosta, geralmente é uma provocação. O Danilo Gentili pegou A, nesse momento aí, porque foi chamado de Rodrigo, né, de Rodrigo, ele disse, ó, meu nome é Danilo, não é Rodrigo Gentili. Então, é uma provocação, e o Danilo, equilibradamente, pediu ao Tiro Lipa, para não fazer mais isso. É como chamar o Bolsonaro, é como chamar o Ciro Gomes de mito. Chamar o Ciro Gomes de mito, ele pega A. É igual um menino que não gosta de apelido, né? Então, o que que acontece? Nesse momento aí, o Danilo Gentili se sentiu, provocado, e o Tiro Lipa, vou te contar, provocou realmente, que ele sabe que o cara não gosta, né? Então, será que eles vão fazer as pazes, ou será que vai ficar essa confusão aí, hein, gente? Não, Danilo, ô Tiro Lipa, Danilo, não vai me chamar de Rodrigo, velho. Ô, Rodrigo, Danilo, você chamou para me provocar, velho, a gente está aqui para se acertar, certo? Aí, portanto, o Danilo ficou bem claro, que foi uma provocação, no final das contas, o que que aconteceu? O Danilo Gentili disse que os 100 mil reais do prejuízo causado pela confusão que houve lá no estúdio do SBT, que a conta tem que ser paga e o acesso jurídico, essas coisas aí vão ter que resolver, ele disse que ele perdoa a conta se o Tiro Lipa arranjar para ele a peruca original, do Tiririca, né? Eu acho que é muito barata a peruca do Tiririca por 100 mil reais. Sabe por que, Danilo? Senhoras e senhores, o Tiro Lipa é uma exceção na política do Brasil, o Tiro Lipa, o Tiro Lipa não, o Tiririca, o Tiririca desbancou todos os deputados, praticamente todos, 90% dos deputados federais de muitos estados do Brasil, que na verdade só conseguem o poder por conta do uso da grana, da verba. Então o Tiro Lipa conseguiu chegar lá apenas com a mensagem dele simples, bem-humorada e dizendo uma grande verdade, tá? Pior do que tá, não fica. Então, quer dizer, esse aí é um verdadeiro mito porque conseguiu convencer as pessoas a dar a ele o que infelizmente a maioria vende, que é o voto. E tá conseguindo um grande feito, né? Porque não é qualquer um que passa um, dois, três mandatos e consegue, no final, ter uma aposentadoria vitalícia, com valores espetaculares, que é exatamente a aposentadoria, ou seja, os benefícios que todos, os privilégios que todos os deputados que passam certo tempo na Câmara Federal tem. Não é qualquer um. E conseguir de graça é muito difícil. Então, a peruca do Tiro Lipa, do Tiro Lipa, a original, deve valer um milhão de reais, por aí assim, porque é de um palhaço que conseguiu ser eleito sem fazer o povo de palhaço. É diferente de muitos que conseguiram fazer o povo sem ser palhaço, muitos que não são palhaços que foram eleitos fazendo o povo de palhaço, comprando o mandato de muitos. Então, o Tiro Lipa é uma exceção e é, na verdade, um mito. Isso é um mito. Eu acredito, até nós estamos agora, hoje é o dia 1º de maio, hoje, e vamos para mais uma eleição. Acredito que se ele botar o nome dele para ser eleito de novo, ele vai eleito. E aí ele desbanca e tira pelo menos o nome de algum que seja pilantra, que não vai dar resultado na Câmara Federal, para ficar um cara que é nordestino, que saiu da pobreza, da dificuldade, e mesmo que ele bote os projetos dele que não são aprovados, porque a turma fica até com ciúme, porque se aprovar um projeto de Tiro Lipa, de Tiro Lipa, de Tiririca, vai engrandecer o Tiririca. Eles têm esse negócio dentro do mundo político, sabe? Eles querem fazer um jogo que seja para beneficiar de qualquer forma, não fazem nada perdendo. Então, não, se aprovar um projeto de Tiroirica, vai ser notícia nacional, o Tiririca cresce, vai que esse candidato a presidente da República vai igual aquele lá da Ucrânia, que é humorista e virou presidente, né? Aí os caras não fazem nada para beneficiar ninguém, fazem, é um negócio. Tudo é negócio, é em torno do lucro. Então, a peruca do Tiro Lipa, no final, quando ele botou aí 100 mil reais, eu acho que não, acho que o Tiririca não vai mandar a peruca, não. Porque a peruca do Tiririca é caríssima, o Tiririca hoje é uma história. Alguém diz, ah, não, o Tiririca não está dando, e o resultado está dando mais resultado que aqueles que estão lá. Porque ele está sendo, dentro da realidade, uma história diferente. Pois bem, então o que eu acho que eu quero dizer para vocês? No final também o Diguinho se zangou, ficou zangado, o Diguinho vai ficar de mal com a turma, pelo que eu estou observando, entra o Danilo Gentili e o Tirulipa, eu acho que vai ficar tudo normal, vai ficar tudo tranquilo, muito embora ele não aceite a ideia de passar a peruca do pai dele. Pode passar uma segunda peruca, mas a original do começo, não. Então, eu espero que eles façam as pazes, as pazes se deem bem e voltem ao normal, que o SBT faça realmente programas com a participação do Tirulipa e da sua turma, e que o próprio Tiririca, que o próprio Danilo Gentili também veja isso. Então, valeu, nota aí para os dois que estão fazendo as pazes, atendendo inclusive o apelo do outro vídeo nosso aqui no YouTube. Um abraço e like, se inscreva no canal, depois a gente volta analisando algumas coisas da Tiro House. Se você gostou, a gente volta a analisar participações, entradas, saídas, momentos da Tiro House aqui no YouTube. Gostou? Eu volto. Se não gostou, dá um deslike aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau.